Música Fala galerinha que curte o nosso canal, você que vem aqui só pra ver o gatinho, você que curte os dois irmãos, seja bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma sobremesa super cremosa e recheada com biscoito, uma sobremesa totalmente diversificada. Então quer aprender pra você ser delícia? Assista o vídeo até o final. Então, sem muito papo, vem comigo! Então vamos iniciar a nossa receita pegando aqui um pacote de biscoito. Um biscoito tipo maisena, sem recheio, ok? Então eu vou começar triturando esses biscoitos. Como eu não tenho um triturador, vou triturar no liquidificador mesmo. Música Feito isso, vou adicionar eles em um recipiente à parte, onde eu vou adicionar aqui duas colheres de sopa de manteiga derretida. Vamos mexer tudo muito bem até hidratar o biscoito. Música Dá uma olhada, tudo bem hidratado. Então esse é o ponto. Aqui eu vou pegar uma forma de fundo removível, que tem 10 centímetros de altura por 14 de largura. Então eu vou adicionar tudo aqui no fundo, que é a base da nossa sobremesa, e espalhar tudo muito bem. Música Então eu vou levar no forno, forno pré-aquecido. Vou deixar a 200 graus, só a parte de baixo, por 15 minutinhos para ele firmar essa camada. E já é o suficiente. E olha só, já firmou a camada. Ela fica já numa consistência mais firme, como se voltasse a consistência do biscoito. Então para fazer a massa da nossa sobremesa, no liquidificador, vou começar colocando 200 ml de leite. Também uma caixinha padrão de leite condensado, de 395 gramas. Vou adicionar também uma caixinha de creme de leite. E é claro, meia xícara de chocolate. Eu estou usando 50% de cacau, mas pode usar chocolateado, que também dá certo. Já em um recipiente a parte, eu vou colocar um sachê de gelatina em colores sem sabor, de 12 gramas. E vou hidratar com 5 colheres de sopa de água, assim como pede na embalagem. Música E olha só, a gelatina fica já bem firme. Então vamos derreter em banho-maria ou no micro-ondas por 30 segundos, e já é o suficiente. E então é só adicionar a nossa gelatina já derretida no liquidificador. Música E olha só, vou pegar aqui a minha forma, junto com a base da sobremesa. E então vou adicionar toda a mistura que nós já fizemos no liquidificador na nossa forno. Aí não precisa untar. E é claro, vou colocar aqui um plástico filme para proteger dentro da geladeira. Então agora vamos deixar a nossa sobremesa dentro da nossa geladeira por no mínimo 2 horas ou até ficar consistente, ok? Nesse meio tempo eu quero te convidar a curtir as nossas redes sociais. Você pode mandar mensagem e trocar uma ideia comigo e com o meu irmão no nosso Facebook e no nosso Instagram. E é claro, se você não for por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. Então vamos ver como ficou a nossa sobremesa. Vem comigo! Já se passou o tempo, então eu vou começar aqui triturando mais um pacote de biscoitos sem recheio. Música E eu vou pegar a minha sobremesa que eu acabei de tirar da geladeira. Vamos fazer agora a sobremesa por cima, o recheio. Então para desenformar é só passar uma espátula em volta de toda a forma. Música Então eu vou pegar aqueles nossos biscoitos triturados, vou adicionar por cima e vou espalhar tudo muito bem em volta de toda a sobremesa. Música E olha só como ficou a nossa deliciosa e cremosa sobremesa de biscoito. Música E é claro, vamos cortar um pedaço para ver por dentro como ficou a consistência, a textura e a maciez. E dá uma olhada já como ficou por dentro. Música E olha só, super cremosa, super consistente. Bom apetite, meus amigos. Música Meus amigos, o que vocês acharam dessa sobremesa? Deixem um comentário aí embaixo para mim, que eu e meu irmão lemos todos os comentários e marcamos com um coraçãozinho. E é claro, aqui do lado eu estou deixando outras dúvidas e gestões de vídeos muito interessantes do nosso canal. Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Música